Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Aki galera vamos lá agora vai de hoje não passa de hoje não passa vamos só tentar recuperar um pouco de equipamento aqui e parar de torrar mão de obra fala sério dá para não perder aqui você tá fazendo ataca aqui caramba a gente tá vencendo o cara resolver eu vou sair mano avançando você tá ficando feio tá para obrigado mano filho da mãe e pega lá por favor obrigado ok então agora a gente vai conseguir escolher isso aqui é legal forças posicionadas e elas ainda estão em desvantagem porque inimigo superior cruzamento extenso Ok e vocês qual o problema o inimigo superior também Ok valor estimado do plano quase negativo e eu vou ter que ir devagar aqui galera porque senão a gente não vai conseguir avançar e o God Olá vamos tentar fazer a união soviética participar aqui da da brincadeira também mas eu eu não vejo eu não tô vendo mais avanços aqui isso é um problema grande vendo a gente sempre tá perdendo agora o cara tem exército da colômbia aqui ó o cara tem exército da colômbia aqui ó da colombiana da venezuela e eu vou te dar uma vez mais um e aí como é o que é que é que o motorizado e apoio aéreo E aí e lá vem a maldita invasão naval e aí e vocês são superiores mas não me interessa e vocês tem um problema gigantesco no inimigo superior e separaram que eu tô jogando sempre o inimigo superior aqui e alguma coisa quer dizer não não faz invasão aqui e come a man e não é possível isso vai dar tempo de segurar isso aqui não eu não faço invasão na válvula ali cara esses avanços aqui não não estão me ajudando e para se planejar aí para equipamento e tudo mais porque definitivamente aquilo ele não tá não tá segurando deixa passar o tempo e o crap e o mesmo jogo sem querer e a dá para não e os caras invadiram aqui e o ato e meu Deus ele invadiria com 8 milhões de unidades aqui E aí vai ter um problema aqui e eu não consigo uma unidade minha é muito mais fraca do que uma unidade esses caras isso é um problema em não tem vocês vai vamos lá vamos esmagar esses caras com números e eu botei retirada aqui deixa esse cara tomar essa região como ele vai tomar um burro também que é um problema agora vem para cá meu querido e todas as divisões para cá por favor e esses caras façam mais zoeira ainda eles vão tomar um burro e vão tomar aqui vou deixar esses caras sem suplai e aí e aí e vamos desenhar uma linha ofensiva aqui para retomar isso aqui e aí e aí e ai malditos a rede ok produzindo equipamentos vamos deixar a produção aí falta anti-tanque né e aí definitivamente falta anti-tanque e aí e os motorizados já eram também como é que suporte eu tenho alguma coisa e não falta anti-tanque muito como é que eu tô de artilharia e alguma coisa quer saber vou fazer o seguinte e fazer o seguinte o anti-tanque avançado vamos subir lá para cima esses caras e é isso aí e como é que suporte eu também preciso para cima e a artilharia eu também vou precisar e você vai descer e como é que faltaria a filharia Ok agora isso aqui está correto eu quero melhorar deveria ser antiaéreo três e caças eu nem estou produzindo acho que eu perdi algumas e os regimentos e eu perdi algum lugar que produz tanque estênia também aparentemente na verdade você não está me entregando porquê tá bom mano entregue e aí produção de equipamentos motorizado apoio aéreo ok e deixa esses caras aqui se organizarem uma vez que eles se organizarem nós vamos terminar com essa invasão aqui de uma vez por todas eu não gosto desse game às vezes ahn vocês não sei ahn e ela é ofensiva de quem a gente mente não é minha a sete divisões aqui só tá gátio linha ofensiva a gente vai tentar invadir E aí 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 e essa região todas as 16 divisões calma se organizando e todas as minhas 26 divisões concentrada nisso aqui pronto agora sim e agora sim granada perfeito aqui ainda falta alguns dias onde eu posso começar a pesquisar também preciso deixar minha infantaria o mais forte possível porque vai ser necessário para ele e aí então estamos equipamento produzindo alguma coisa equipamentos é bom e as melhorias Ok temos um pouco de mão de obra E aí e todas as divisões aqui porque que isso aqui tá desse jeito a organização de verdade é muito baixa aquela consiga avançar isso não é bom e não é bom a gente organização tá vinculada aos equipamentos não me engano então é isso e volta equipamento aí que ele morre quanto por cento 19 ainda não conseguiu fazer avanço né isso é verdade e para mim capitular ainda falta um monte então estou aqui e eu vejo cada vez mais a união soviética perdendo essa frente aqui então eu tenho que dar um jeito nisso aqui rápido então a união soviética vai não vai conseguir sustentar essa é a verdade e eu acho que também tá tá sem equipamento tá vendo e aí a organização e eu posso eu pedi menos isso aqui ainda e esses caras não conseguem avançar aqui é sério isso e é sério isso porque é o meu superior como a invasão naval aqui embaixo tá bom Ok e não me importa e não me importo de jeito nenhum e vamos lá eu quero ter pelo menos os equipamentos de infantaria repostos falta muito anti-tank também muito anti-tank E aí e eu comprando alguma coisa isso aqui não você definitivamente não borracha não eu faço eu tô comprando posso e deixar de comprar um pouco mais e aí o 7.4k de equipamento de infantaria e essa linha de retirada aqui né de retirada da União Soviética coisa tá feia aqui para eles eu acho que a gente tem que deixar passar o tempo aqui repor um pouco de equipamento e depois continuar avançando não não tem roupa e talvez esses caras que fiquem sem suprimento acho que não eu acho que não eu dei ok em alguma coisa né para avaliar simplesmente cliquei em Ok Uau eles estão muito perto de uma sobe aqui ó e ele é meu capital seria bem ruim é bem ruim mesmo você quer saber de uma coisa eu vou transformar todas essas divisões aqui em unidades normais e na verdade vou esperar um pouco vou esperar ter um pouco de equipamento e não adianta tentar transformar se eu não tem equipamentos e eu não tô produzindo anti-aéreo e é verdade isso e é bem isso mesmo eu não tô produzindo anti-aéreo e não estou produzindo anti-aéreo a queda de Roma a boa a Inglaterra parou de incomodar somente a minha pessoa e eu realmente estou preocupado com isso aqui a visão até de vez fortificar isso aqui e aí don't know um estênio os momentos longe estar positivo ainda eu tô perdendo fábricas é definitivamente eu perdi algumas fábricas o que é que eu estou sentindo confiante esses caras que finalmente planejaram bem vamos só esperar esses caras as unidades de ofensivas para dizer que vocês o superior e liberar juntou-se ao zagueiro e definitivamente não dá banho para invadir ainda e pedir algumas fábricas aqui de verdade e ok quase lá quase equipamento de infantaria o suficiente a república da onde da Guatemala ok a sua produção tá baixa eu perdi mais fábricas perdi mais fábricas em algum lugar e você deixa eu deletar isso aqui para não fazer bagunça e aí e aí e aí e aí e aí linha ofensiva Todos os ativos olham aqui, porra Eles estavam se sentindo confiantes Equipamento, como é que tá? Algum equipamento de infantaria de novo Poucos anti-air sendo feitos Talvez, talvez seja a hora de começar a avançar de novo A única coisa que a gente vai conseguir aqui é equipamento de infantaria Nada mais que, oh crap, os caras estão tentando avançar aqui, tá vendo? Elas estão tentando avançar aqui E isso significa que não é bom Vamos lá, vamos avançar com você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uau, isso aqui vai ser impossível tomar Oh crap, essas divisões aqui vão ser todas destruídas Não, estava tão próximo Nós estávamos tão próximos Combate naval E invasão naval E invasão naval Aqui E aí Vem oito milhões de unidades aqui Daqui a pouco Vem oito milhões de unidades aqui Obviamente agora eu não tenho o que fazer Eu tenho que começar a tentar avançar nesses caras Não dá, é impossível Oh crap Galera Prevejo nossa derrota E um raio que alemão ficou por tão pouco Ficou por tão pouco 19% Malditos Invade em tudo Vai Invade tudo Invade tudo Tá aí com cautela ali Mas eu acho que nós só vamos destruir nossas unidades ali Sim Bem isso Eu não estou conseguindo invadir de jeito nenhum Já estão retomando aqui Não 19% ainda Eu preciso urgentemente pegar a Viena Eu estou motorizado aqui Motorizado Você consegue atravessar aqui? Eu acho que consegue Porque não tem ninguém protegendo aqui Vamos lá Vamos tentar capturar esse cara Agora vem pra cá Vem 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 Yeah Baby Yeah Baby Hike alemão Capitulado com sucesso Yeah Ah Eu não acredito que a gente cumpriu o objetivo Da Da nossa campanha Galera Hike alemão Capitulado com sucesso Hike alemão Capitulado com sucesso E aí Metiu o Hitler Você foi testado E você foi considerado insuficiente Yeah Ah Bom Confesso que eu estou feliz com isso galera Sei que a gente nunca iria conseguir isso aqui De verdade Hum Todas as divisões concentradas Nisso aqui Eu realmente fiquei feliz agora Preciso de mais aço Por isso nós ganhamos um monte de fábricas Em Em União Soviética Preciso de aço Yeah Ok Então basicamente agora faltaria os aliados E os aliados estão muito fortes Muito fortes nesse momento Principalmente porque Os Estados Unidos também entraram na guerra Então isso complica E fora essas malditas invasões navais A gente precisa de muitas unitades Para proteger toda a costa aqui Seria Complicar disso Mas galera Eu vou encerrar nosso episódio Tá Na verdade eu vou encerrar essa série aqui Provavelmente nós vamos trazer mais Arts of Iron 4 Para vocês aqui no canal Jogando com a Iugoslávia Que é Deixa eu confirmar Deixa eu confirmar galera Quem está ganhando a A votação Segundo Não galera Na verdade quem está ganhando a votação É o Brasil Então nós vamos jogar com o Brasil E não com o Raik Não com a Iugoslávia Bacana Ok Então provavelmente o próximo episódio É trazer Um pouco Do Um pouco De A próxima série Trazer um pouco do Brasil Para vocês aqui no Arts of Iron 4 Tudo bem galera Espero que vocês tenham gostado Como foi um prazer ter vocês comigo Eu agradeço demais As dicas que vocês me deram Durante a O decorrer da Da campanha aí E vou aguardar Mais dicas ainda Tudo bem galera Aquele abraço Até mais E tchau tchau